Gente, estamos indo para um restaurante que está no Rio Michelin, é de Cozinha Internacional. A gente vai fazer o menu executivo, né? Que é aquele entrado para os falsos. O pessoal, né? E aí a gente vai filmar e mostrar para vocês. E é isso. Se inscreva no canal. O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau. 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 E aí, a gente quer o menu executivo, tem dois, né? Um tem sobremesa incluída e o outro, não. Tem sobremesa incluída? Incluída. É? E o outro, não. A gente pegou o que não tem, é mais barato. Tem dez, dez, noventa e o outro dezesseis, né? Mas vem tomar água saborizada aqui, de pedido, de morango, alguma coisa. Vem a entrada, que é de pãozinho, metrado aqui é uma sopa, um creme de erros, né? O prato principal vai ser uma massa, um monte de coisa, com peito, sertão, carne, ele é vegetariano, vegano e carnívoro, tudo não faz, ó, enfim, vamos ver se é bom. Tá no Game Channel, como eu falei, né, e vamos ver. Pegou os pãezinhos, é um pão de fermentação lenta. Bom, e essas são as águinhas. Isso, experimenta no mundo. E aí, qual a sua opinião do pãozinho? Do pãozinho? Agora a água. Cheirosa. Olha só, bem forte e cheirosa. Tem sabor de nada. Sabor de água. Vamos ter com a sopa, que é de legumes, eu acho. O cheiro tá muito bom, filma aqui a cena. Muito bom, uma sopa de legumes. Agora o Luan, que não gosta de sopa, vai provar a sopa. Mas tá muito quente, não. Mas é boa, não é? Esse farofinho em cima aí é gostoso, né? Lembra aquele chipzinho lá japonês. É, parece um Doritos, gente, sei lá. É gostoso. Gente, pra quem não gosta de sopa, ó. Tô faltando um pouco, não. Meu tacho. Viu? Não é que você não gosta, você não come as sopas secas. Gente, vou aqui um macarrão. Tem tudo. Tem vitela, tem setã, tem couve-meleus. Tem tudo. O cheiro tá bom. Bom, agora vamos dar a opinião dele. O pinhão é extremamente crítica, que depende de tudo. Eu não sei nem o que é isso aqui. Só tem hortelã. Bem de sentido. Nem sabia que era esse aqui. Esse setã. Esse setã, o que é? É feito de... Tofu? Não, ele é feito de proteína de soja. Mas é diferente do tofu. Ele não é tão saudável quanto o tofu. É, tem hortelã, né? Uhum. Desperante, eu nunca comi hortelã. Uhum. Gente, agora vou finalizar o cafezinho. Que a pobre da mãe que não dorme, eu preciso de o que fazer. Uhum. Então, gente, esse foi o dia de hoje. Gostar o amanhã. 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 É muito bem falado. Mas é muito bom. Tem um de negociação. Tem um de negociação de 10, 1 mês. É um de 5 meses. Vai ter um de não participação do amanhã. Quase. A gente tá muito acostumado mal, né? A gente foi uns muito bons de negociação. A gente tinha mais coisas. Pelo mesmo preço. Praticamente. Praticamente. Super de coisa. Enfim, sai. Sai. Tem que avaliar. Mas é isso, gente. Até a próxima.